Música O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em quatro cidades de Sergipe em decorrência do longo período de seca e estiagem na região. O decreto reconhece a situação de emergência de Itabi, Macambira, Frei Paulo e Nossa Senhora Aparecida. Atualmente o estado tem 18 municípios sofrendo por conta da seca. Na verdade os municípios tiveram o reconhecimento federal que é uma das fases que é quando o governo federal se habilita a ajudar o município com o problema. Então nós tivemos esse reconhecimento federal desses quatro municípios, mas hoje já temos 18 municípios no estado de Sergipe que decretaram a situação de emergência. O governo do estado homologa uma confirmação da problemática existente no município e por sua vez o governo federal reconhece. Então o que você teve informação é desse reconhecimento de mais quatro municípios no estado de Sergipe, totalizando o número de 18 municípios que estão sofrendo com a seca no estado. Segundo o diretor da Defesa Civil Estadual, com o decreto os municípios atingidos passam a receber ajuda. Uma das ações é a implementação de programas de abastecimento de água tratada. Nós temos as ações emergenciais, por exemplo, a operação carro-pipa, perfuração de poços, segurança alimentar, alimentação para animal, distribuição de forragem. Nós temos também refinanciamento de dívida feito pelas instituições federais que financiam a agricultura no estado. E dessa forma são algumas ações que são fundamentais para quem sofre mais diretamente com o problema da seca. A seca é uma situação comum em muitos municípios sergipanos durante todo o ano, mas o alerta da Defesa Civil é a importância da reflexão sobre o uso racional da água, já que de acordo com os dados o número de pessoas afetadas pela seca ultrapassa as 250 mil. Nós entendemos que a população já está habituada, já convive com isso, quem mora na região já sabe das dificuldades que passam todos os anos. Obviamente que a gente entende que há uma necessidade de cada vez mais controlar de forma racional o uso da água, que é um meio escasso na região. E o governo, nas três esferas, tem feito seu trabalho do ponto de vista de garantir que essas pessoas tenham o mínimo necessário para poder passar por esse momento difícil. E em casos mais graves, sempre alertar o órgão. Nós monitoramos isso constantemente para fazer avaliações de cenário e ver se essas ações precisam ser melhoradas, se implementadas novas ações. Tudo isso é um processo de avaliação constante que nós fazemos lá na região do Sertão do Estado. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia aponta que o número de mulheres vítimas de infarto aumentou nas últimas cinco décadas. A administradora e viciada em atividades físicas, Cintia, atualmente faz caminhadas, pratica yoga e iniciou a musculação há quatro meses. Ela logo admite que gosta de cuidar da aparência, mas não esconde que é preciso ficar de olho na saúde. E me importo muito com saúde. Alimentação junto com atividade física. Uma pena que a irmã de apenas 39 anos de Maria Edileuza não tenha tido da mesma atenção, nem pela estética, nem com o coração. Eu perdi minha irmã, ela estava em uma festa, ela era sedentária, fumava muito, ela não consultava com médicos. E aí ela estava em uma festa em São João e dançou com o esposo, dançou com o filho. Quando ela sentou à mesa, já foi dando um infarto fulminante. Razão essa que eu sempre agora estou fazendo tratamento com cardiologista, sempre sendo acompanhada, porque foi uma perda assim muito repentina e a gente sofreu muito. O fato é que nos últimos 50 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o número de mulheres vítimas de infarto saltou de 10 para 48%. E isso se deve a fatores como o estresse e a inserção no mercado de trabalho. A mulher hoje assumiu um papel eminentemente masculino. Então ela carrega com si, além da sua carga genética, carrega fatores de risco cardiovasculares que anteriormente eram mais inerentes ao homem. Então a mulher tem um percentual de estresse maior, a mulher está fumando mais, a mulher está mais sedentária por conta da carga de trabalho que é grande, hábitos de vida que não são saudáveis. Então esse somatório de tudo isso predispõe a mulher a sofrer infarto agudo do miocárdio. Na mulher os sintomas são sorrateiros. Então ela tem uma fraqueza, ela tem um cansaço, ela tem uma falta de ar, ela tem uma dor no estômago, a dor não é aquela dor típica, fica suando. Então muitas vezes ela chega à urgência e os sintomas não são valorizados. Isso é atribuído a algum estresse emocional que ela está passando. E como evitar não fazer parte dessa estatística? A resposta é simples, embora precise de determinação para ser inserida na rotina. Ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular, diminuir sua carga de estresse, não fumar, beber, mas beber com muita moderação, sem excessos, ter seus níveis de pressão controlados, não apenas diagnosticar que é hipertenso, mas diagnosticar e estar dentro das metas de níveis pressóricos que são preconizados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. manter sua glicemia, sua glicemia não só de jejum, pós-prandial, hemoglobina glicada, dentro dos níveis normais, seus níveis de LDL e colesterol, que vão variar de acordo com o seu risco, quanto maior o risco, menor o nível de LDL e colesterol, que é importante que seja atingido. Então a prevenção é a chave de tudo. Professor em uma academia de musculação em Aracaju, que atende cerca de 200 mulheres, Everlan explica que sempre aparece alguma aluna com orientação médica, mas que independente disso, é preciso atender a necessidade específica de cada uma. Geralmente as pessoas chegam aqui querendo emagrecer, querendo hipertrofia, o que acontece? Cada treinamento é individualizado para cada tipo de pessoa, a gente vê que as mulheres chegam aqui querendo emagrecimento, emagrecimento, todo treinamento é diferenciado para cada tipo de pessoa. Os exercícios mais indicados para esse tipo de público que vem atrás do nosso serviço, é uma caminhada com acompanhamento mais próximo desse aluno, a gente dá uma atenção melhor, mais voltada para ele, entendeu? Uma caminhada na esteira, uns aparelhos de extensora, de panturrilha, esse exercício mais prático e mais simples. O que muita gente não imagina é que diabetes seria uma das principais doenças responsáveis pelo crescimento do percentual de mulheres que sofreram algum tipo de problema cardíaco. Sem contar que elas tendem a sofrer um infarto em idade precoce, além de ter maior propensão de morrer logo após o primeiro episódio. Isso é verdade, a mulher que tem diabetes, ela tem cerca de 3 a 7 vezes maior probabilidade de vir a infartar. Some-se ao diabetes os outros fatores de risco que são tão importantes quanto a hipertensão arterial, o fumo, a história familiar. Se você tem uma história, parênteses de primeiro grau, que tiver infarto precocemente, abaixo de 55 anos no homem, abaixo de 65 na mulher, você tem que ficar atento, alerta para isso. Se você tem colesterol alto, se você é sedentário, se você está sob estresse. Então, todos esses fatores de risco, eles se somam. Então, você fazer a prevenção, você ir ao seu médico, saber que você tem um risco de vir a ter essa doença, um médico especialista, ao menos uma vez por ano, que você possa descrever os seus sintomas e ele valorizar como deve ser valorizado. A partir daí, o acesso a um tratamento fica muito mais fácil. Com um livro sobre números da violência no Brasil e em Sergipe, um professor da Universidade Federal de Sergipe conquistou um prêmio nacional do Conselho Federal de Economia. Foi há cerca de três anos com um projeto de pesquisa que o professor Marco Antônio Jorge deu início ao trabalho que iria se transformar num livro Homicídios no Brasil e em Sergipe, uma análise sob a ótica da economia do crime, publicado pela Edise. Inicialmente, houve um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado, a FAPTEC, no sentido de sugerir projetos que atendessem aos interesses das secretarias do Estado. Isso foi muito bacana, porque permitiu que o pessoal da secretaria se aproximasse dos pesquisadores e os pesquisadores do pessoal das secretarias. Por que isso é importante? Na medida em que você pesquisa temas que são de interesse da secretaria, você pode contribuir para fazer políticas públicas mais adequadas, enfim, basadas não em achismo, mas em pesquisa, em dados, e que, consequentemente, tendem a ter um resultado melhor. Então, esse edital, ele foi um edital chamado NAPS, ele foi em parceria com algumas secretarias. O meu estudo, especificamente, foi em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A obra analisa as causas da dinâmica recente no Brasil em Sergipe nos últimos dez anos, sob a ótica da economia do crime. No livro, ele discute a relação entre a disponibilidade de armas de fogo e a criminalidade no país. Debates importantes para a reflexão sobre a violência no Brasil. Essa pesquisa ficou pronta. Aí, no final do mesmo ano, a própria Fundação Estadual, a FAPTEC, lançou um edital para transformar projetos de pesquisa em livros. Quer dizer, pegar os projetos de pesquisa que fossem, talvez, mais interessantes e transformar em livros. E aí, a gente submeteu e ganhou. Teve essa felicidade da Segrase, e aí dizem, produzirem um livro. Então, ele virou esse livro. E aí, esse livro tem algumas coisas interessantes, no sentido de que a economia do crime é um ramo da economia que tenta entender o comportamento do criminoso sob a ótica dos incentivos, benefícios de um lado, que estimulam o crime, custos de outro, que estimulariam ações ilícitas. Isso já é discutido no Brasil há algum tempo, mas o livro tem alguns pontos inovadores. Ele discute a questão das armas, o quanto o Estatuto do Desarmamento pode ter, de fato, contribuído para diminuir a criminalidade, ou se o efeito foi pequeno, de uma forma tecnicamente mais correta, que é pegar os dados, as técnicas apropriadas, que a gente chama de econometria, que é uma mistura de economia com estatística, para tentar captar o efeito de uma variável sobre a outra. Um dos resultados desse trabalho foi a conquista do segundo lugar no Prêmio Brasil de Economia 2016, realizado pelo Conselho Federal de Economia, um resultado que evidencia as pesquisas do Estado. Motivo de grande satisfação, não só por mim, em termos pessoais, eu acho que assim, para a gente do Estado, mostrar que a gente aqui na Universidade Federal de Sergipe, não só na Universidade Federal, em outras universidades também do Estado, no IFES, você está fazendo pesquisa de ponta, pesquisa que está sendo feita em outros estados que são de ponta, a gente não está, fica muito a dever para eles, em termos dos temas que a gente está dedicando, das técnicas que a gente está usando para tratar, então eu acho que isso é um, assim, que me deixa muito feliz com esse prêmio, é um pouco do reconhecimento do trabalho que a gente está fazendo aqui no Estado, ou seja, a Sergipe está fazendo pesquisa de ponta, com tratamento técnico de ponta, e isso está sendo reconhecido em nível nacional. Trabalho que pode ser conhecido por toda a população, de forma gratuita, através do site da Edise. Tem meu e-mail, enfim, quem lê, quiser discutir, mandar e-mail, mandar opinião, é sempre, você vê bem, é sempre muito bom, né, a gente como autor ter esse feedback das pessoas que estão lendo, e estão eventualmente fazendo críticas que possam melhorar, que afinal de contas, assim, a área que eu pesquiso, eu pesquiso nessa área já tem 16 anos, é a área que eu gosto, então, assim, tudo que puder fazer para aprimorar a pesquisa, os temas pesquisados, e perceber eventuais erros que sempre passam, né, isso sempre é muito bem-vindo. Em sessão especial, realizada no final da tarde desta segunda-feira, a artista Tatiana Kobet recebeu o título de cidadã sergipana. A propositura é do deputado estadual Garibaldi Mendonça. Uma presença sem igual, marcante e intensa. Esses são os rastros que Tatiana Kobet Style Cosme deixa em Sergipe toda vez que vem receber o carinho e trocar experiências com os amigos daqui. Bailarina, cantora, compositora, atriz, poeta e diretora. Tatiana tem um currículo vasto e uma história incomparável com Sergipe. Esse estado que abraça o povo brasileiro, escolheu Tatiana como filha dessa terra. Eu não escolhi Sergipe. Eu acho que Sergipe me abraçou com tudo. Tatiana Kobet não podia estar menos adiante. A cantora recebeu o título de cidadã sergipana na Assembleia Legislativa de Sergipe, que consagra sua visita anual ao estado para o lançamento do seu quinto CD na capital, Salabona Chicoba. Profundamente honrada e também eu estou muito tímida, na verdade. Fiquei muito intimidada com isso, assim. Eu não esperava isso. Embora tenha sido, acho que, fora o nascimento dos meus filhos, acho que eu nunca fiquei tão nervosa, tão ansiosa como eu estou hoje. A cantora que define Sergipe como estado de resistência à cultura no país, um celeiro de artistas, recebeu o título das mãos do presidente da casa, o deputado Garibaldi Mendonça, autor da propositura. É uma carioca, mas que andou muito tempo aqui em Aracaju, é uma artista, bailarina, cantora, então é uma pessoa que prestou grandes serviços aqui na capital sergipana. Então, não há mais do que justo de essa pessoa que prestigia muito o nosso estado, que tem um prestígio lá fora muito grande como cantora, e sempre demonstra o seu carinho, o seu amor por Aracaju, quando vem aqui e passa muito tempo aqui nessa cidade, nada mais justo do que já era uma sergipana de fato, agora passa a ser uma sergipana de direito. E uma pessoa que, quando colocamos o título de cidadã sergipana, foi aprovada por unanimidade aqui, com todos os deputados estaduais. Então, é uma pessoa querida por todos os sergipanos, é uma pessoa, é uma carioca e, podemos dizer, hoje, é uma grande sergipana. As amigas da primeira formação de balé do Festival de Arte de São Cristóvão, de 1982, confirmam o prestígio de Tatiana pelos amigos e amigas de Sergipe. Ela me encantava com a agilidade, o corpo ágil que ela tinha. Quando chegou aqui em Aracaju, nos festivais de artes de São Cristóvão, participei de dois, né, Liane? É... e encantadora, né? A Tatiana eu conheci, ela no estúdio, né, do balé estágio, lá dançando como a balearina principal, e sempre foi muito amiga da Luiz Pinelli, do estúdio, ela é muito amiga da minha, do meu irmão. Então, ela já é, assim, uma pessoa da família. Sua amiga Tani Bezerra não esconde a preferência pela cantora. E eu sinto ela como uma irmã mesmo, uma irmã daquelas que a gente recebe de presente, não de sangue, mas que recebe da vida. E fico muito orgulhosa, muito feliz, muito emocionada de ter essa conterrânea, porque ela também ficou, e aí para ela foi uma honraria esse reconhecimento do trabalho dela, e do passeio, do amor que ela tem para o Sergipe. Artistas renomados como Jouber Moraes também reconhecem a importância de Tatiana para o Estado. Eu estou super feliz que esse reconhecimento dela, ela é uma pessoa linda, de uma nobreza, é uma mulher que a gente aprende 24 horas por dia. Depois de toda a emoção, o sorriso de uma carioca de nascença e agora a sergipana de direito. O Jornal da Lese vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Jornal da Lese vai ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.